Oi gente, tudo bom? Eu tô aqui com vocês hoje porque a Sweet Milk vai trazer uma receita super fácil de fazer. É um bolo de Coca-Cola. Quando eu era mais novinha, minha mãe fazia e eu adorava. Eu tenho certeza que as crianças na casa de vocês também vão adorar. É super saborosa, super prática e rápida. Então acompanha o nosso preparo que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Transcrição e Legendas Pedro Negri Primeiro você vai derreter a manteiga junto com o chocolate no micro-ondas em potência baixa por aproximadamente 40 segundos. Deixe reservado. Adicione os ovos com açúcar e bata até formar uma massa esbranquiçada. Agora é só misturar os demais ingredientes e a nossa massa está pronta. Ah, e não se esqueça, forno pré-aquecido a 180 graus. E aí Música Se inscreva no canal. Tá aí pessoal, nosso bolo de Coca-Cola. Se vocês gostaram, se inscreve no canal e aguarde o nosso próximo programa. Bom apetite!